Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao tour pela minha casa aqui do Brasil. Pode entrar, gente! Vocês pediram para eu estar fazendo um tour pelo Airbnb, né, gente? O lugar onde eu estou hospedada aqui em Porto Alegre, né? Momentaneamente, porque ainda vamos para São Paulo. Então, a produção apagou a luz. Então, eu vou mostrar para vocês o apartamento que a gente está hospedado. Ele é bem pequenininho, mas dá, assim, acho que dá. Sobre tudo o que a gente pensou aí, a produção, também. Começando aqui pelo corredorzinho que tem, né, gente? Tem um interfone, ó. Passaporto, por aí, por aí. Aqui tem, aparentemente, um interfone, né, gente? Bem simples, tem um corredor de alguns quadrinhos daqui também. Que pode ser que eu não goste muito, mas é arte, né, produção? É arte, gente. É Picasso. É Picasso. Não, não é o Picasso. E aqui já tem aquele negocinho para a gente botar a chave escrito Love, uma coisa, assim, bem família brasileira tradicional. E a gente pendura algumas máscaras, porque a gente ainda está em função desse negócio, Brasil. Mas aqui, a casa, ó, é o kit mesh. Então, a gente vai ter que fazer como? Vai ter que fazer esse negócio render, Brasil. Já deixa também aquele like, porque migra que é migra. Deixa o like antes de começar o vídeo. E logo vamos estar fazendo a produção, provar tudo o que tem aqui, porque vocês sugeriram a gente faz. Aqui, gente, eu vou mostrar rapidamente para vocês, porque tem um monte de recebidos que eu tenho que abrir em vídeo ainda com vocês. Mas tem a parte da mesa de jantar, nossa, produção. Tem uns banquetinhos aqui para sentar. A luz aqui, que eu achei que ficou bem legal. Ficou um lugarzinho, assim, bem bacana, né? Como a gente só é dois, dá suficientemente bem. Mas para aqui, gente, como é meio kitnet, aqui já é a cozinha. Escuta na sala de jantar, que é a cozinha, né, Brasil? E aqui, gente, tem aqui um o quê? Um café, produção. O que é que você fez café da tapia? Não sei. Ai, gente... O porcentagem está usado. Para parecer que a gente está vivendo aqui. Mas a gente está. Estava bem pior a gente ter uma tapiada aqui, Brasil. Aqui tem, tipo, o... Micro-ondas. Micro-ondas para a gente poder aquecer a comida. Tem uma geladeirazinha pequenininha. Eu vou dar uma... Eu sei que vocês gostam que a gente abra. Tá, uma bagunça. A gente comprou um negócio para a produção provar. Quem sabe alguém já fez um spoiler aí. Mas, ó, gente, tem uma banana preta lá. E tem algumas coisinhas que a gente comprou, tá? Já foi isso. Olha, vamos lá fazer hashtag. Limpa essa casa, Jessi. Aqui, gente, tem os armários. A gente guarda alguma coisinha também, ó. Alguma coisinha. A cozinha já vem também com um fogão de duas bocas. Já está bom para nós. Porque, assim, eu faço coisinhas simples aqui, né, gente? A gente passa muito tempo na rua. Muito tempo lá na minha mãe. Então, para não derrar tanto, a gente, de vez em quando, cozinha aqui. Comprou umas coisinhas. E é bem interessante. Aqui tem prato, tem garfo. Tem as coisas todas para a gente conseguir, assim, se virar. Porque a gente pegou aqui, eu acho que foi um mês, né, produção? É. Foi um mês que a gente pegou nesse Airbnb para meio que se estabilizar e depois ir para o São Paulo. Mas eu acho que a gente vai ter que ir antes para o São Paulo. Então, será? Será que vocês querem também tour pelo apartamento lá de São Paulo? Se quiser, comenta aí. Olha, eu soube que São Paulo é menor do apartamento. Aqui, olha, para o Zé Lincar. Menora é maior. Então, aqui temos a produção, olha. Produção. Ai, que isso. Uma coisa assim, ó. E aqui, gente, é a sala. A sala, como vocês podem ver, é pequenininha também. Tem um sofazinho bacana. Tem a televisãozinha aqui que dá para ver os negócios, tudo que dá para puxar o YouTube. Dá para ver a dona Netflix, né? A dona Netflix que a gente gosta bastante. Porque é uma televisão smart, né, gente? Tem uma espaço de tal diferença. Passa o quê? Devia estar mais embaixo um pouquinho. Devia estar mais embaixo, porque o sofá é muito em cima, gente. Tentar ali, ficar a olhar os partos do escoço. Mas é o que temos para hoje, né? Um quadro aqui. Mais um Picasso, né, gente? No touch is art. É esse moço, é isso, né, Érico? Eu conheço. Meu irmão, inclusive. Aqui nós temos uma planta, né? Olha a nossa planta. Ela é muito bem cuidada. Ela é de plástico. Virando aqui, vocês podem ver que aqui tem uma divisão muito diferenciada. Muito diferenciada. Olha, a produção está caindo. Por quê? Porque já caímos no nosso quarto. Vou mostrar, produção. Vem cá. E aqui é o quarto. E aqui, gente, tem um negócio muito legal com esse negócio aqui, para a gente poder fechar. Espera aí. Olha eu fechar. Adeus, mundo cruel. Opa! Faltou! Ai, assim, homensinho. Ai, homensinho. Faltou criatividade, mundo. Mas olha, é assim, sabe? Tem as portinhas de pôr. Difícil de mostrar aqui. Mas dá para entender. Tem as portinhas de pôr. Olha aí, ó. E esses negócinhos. O que é o nome disso aqui, será? Madeira. Não é madeira. É... Tá moço. Sei lá. Sei lá. Mas tipo, dá para fechar. Dá para fechar. Alguém que seja aí aquela pessoa que cria casa e tudo. Pôr, não pode fazer o nome disso aqui. Mas espera aí. É um negócio que fecha, assim, para não vir a luz da cozinha e da sala. É, e o lanche ficou bonito, peraí. Né? Bonito. Ficou bonitinho? E aí, você já entrou aqui para o quarto, Brasil. Ai, para entrar lá em cima e mostrar a internet também, que aqui tem internet. Que a casa de blogueira tem que ter internet. É obrigatório. E, ó, gente, vamos para o quarto, então. Aqui no quarto tem a cama, que é... Acho que é obrigatório ter cama no quarto. Né? Acho que ainda é. Um quadrinho da Gabi. Olha, Gabi. Um beijo. A Gabi. Aqui tem um bom split, porque a gente está no Brasil e o Brasil é muito quente. E a gente tem também uma mesa para a gente poder mexer no computador. E está uma bagunça real oficial. Tem as malas aqui de viagem, olha. Tem o meu notebook gamer embaixo, meu backbook em cima. A gente comprou esse teclado na correria, porque eu esqueci o meu lá em Portugal. Aqui eu boto um pouquinho das minhas coisinhas de maquiagem que eu trouxe. Eu não trouxe muita, porque agora só podia uma mala, gente. De 23 quilos. Aí faltou coisa, olha lá. E aqui tem o nosso roupeirinho, que é um lugarzinho que está bem pensado, né, Mora Mures. Que, olha, tem as roupas tudo aqui, ó. E as roupas de cama. Vocês estão pensando, Jesse, quase não tem roupa aí. Pois é, gente, a mala era bem pequena. Ah, mas está tudo dobrado em baixo. Mas também tem aqui nas gavetchanhas. E, gente, aqui do lado, levanta a produção. Ai, a produção está preguiçosa hoje, viu? Aqui, gente, tem uns... Qual é o nome disso aqui, produção? Mizinha de cabeceira. Mizinha de cabeceira. Que dá para botar as coisinhas também no meu lado. Aqui, olha, gente, não tem nada, porque eu não sou uma pessoa que faço leitura. Ah, fora não. Então, o meu lado é assim, no arrozinho. Aqui dentro tem umas coisas que eu não posso mostrar para vocês, por motivo que o YouTube ia me desmonetizar se eu mostrasse o que tem dentro da minha gavetinha. Vocês entenderam? Ajuda a dona Jesse. Também tem janelas bem grandes. Eu gosto de janelas bem grandes. Uma vista para a parede. Uma vista linda para a Porto Alegre. Olha, calma para a parede. Gente, nós estamos muito perto do shopping, só que não dá para ver nada, porque realmente... Tem um prédio. Tem um prédio aqui na frente. E tem muito barulho, inclusive, o seu prédio. Nossa, gente, uma coisa que a gente se viu muito é que é esse prédio. A gente escuta tudo o que os filhinhos estão fazendo, as cachorras, tudo, tudo acontece aqui. A gente sabe o nome de todo mundo, basicamente. Nesses dias eles estavam demolindo o prédio ali, a gente viu, levou um susto que caiu quase que na rua, o negócio, a produção. Molir o prédio, Brasil. E agora, a última parte da casa. Olha que casa grande. Acho que é a única porta que tem aqui dentro. Olha que casa grande. Vocês viram o tour pela minha mansão de youtuber rica? Agora, vindo para aqui, tem uma coisa que a gente não sabe o que é, porque é proibido abrir, segundo a dona táxi nesse apartamento, ou não é aberto? É para vocês verem quantas vezes é que ela limpou a casa. Ai, não é proibido, não é nada. Eu andei ali. Era um outro IPB que era proibido. Meu Deus. Aqui tem um negócio para fazer passar roupa. Tem o meu ferro, tem os meus chinelos, tem a minha vassoura. Olha, tem papel higiênico. Papel, a minha vez. Proibido abrir. Eu abri isso todos os dias para limpar a casa. Para mim é proibido. E aqui, gente, nessa porta é muito diferente do banheiro, que eu nunca tinha visto uma porta assim para o banheiro, foi a primeira vez que eu vi. Você me pôr aqui, olha. Está na casa de banho, no banheiro brasileiro. E, gente, o banheiro ainda, como vocês viram, a cara toda pequenininha. E o banheiro, normalmente, pequenininho também. E tem aqui uma máquina de lavar, que eu e a produção, a gente quis que tivesse máquina de lavar no apartamento, para eu não precisar levar roupa lá para casa da minha mãe. Para a gente conseguir fazer tudo dentro do apartamento, cozinhar, lavar roupa, ter uma vida, né, gente? E aqui tem a nossa pia que está um pouquinho suja, a produção. Está um pouquinho suja. Já está limpo aí. O quê? Já está limpo aí, mas não. Ele até tentou limpar e está sujo. Está muito carvado. Vocês podem perceber por aí como é que é a coisa. A gente tem nossos lencinhos humedecidos, que a gente já falou de Portugal, com aço e alurônio. Aqui tem secador de cabelo, que vem aqui no apartamento. Tem uns negocinhos de higiene ali do lado, né, produção? O espelhinho, a máquina de lavar para a gente ter as nossas roupas rimpas, inclusive. É sim, não fica muito bem, mas é prático. Temos até um varal aqui, daqueles de deixar dados de casa também, tá, gente? Uma coisa dona de casa, Jess, dona de casa. Eu espero que em São Paulo a gente consiga pegar um Airbnb parecido com esse, pelo menos. A gente tem a máquina de lavar. Pelo menos. Porque a gente precisava ter uma vida normal também em São Paulo, fora a vida de YouTuber. Mas aqui temos a famosa poltrona, né? A famosa coisa de rainha, né? Para a gente se sentir rainha. O box. Para uma casa tão pequena, o box é bem grande. É, no quarto maior. O box, gente, é bem grandão, olha. Eu vou entrar lá, porque a gente estava com um outro banho. É mais sujo, é mais chato. É, banho também. E ali eu botei meus produtinhos de cabelo. Vem cá, você sabe, os produtinhos de cabelo, produção? Os produtinhos de cabelo e coisinhas que eu consegui trazer para cá. Não tem muito, porque também não podia trazer muita coisa, né, produção? Vamos sair daqui. Ei, caramba, ia cair de novo? Ah, não. Quando é que tu não cai? Ah, não. Fazia tempo, ouvido. Então, gente, o vídeo do apartamento foi esse. Vocês viram que é um apartamento com muitos cômodos, né? A gente que é rica, a gente que tem posses, né? A gente só vive em mansões. Ah, é bem bonitinho. Desculpa, olha. Eu gosto muito daquelas chaves que estão chegando. Ah, e se fosse meu, eu ia gostar também. Ah, que nem najeitoso. Se vocês tenham gostado do nosso apartamento temporário aqui em Porto Alegre, deixa aquele like. Comentem também se vocês querem vídeo, que eu comprei umas coisas aqui, mas a gente estava pensando em trazer comidas, assim, mais específicas da produção, provando, tipo, português prova comida gaúcha, português prova comida, cearense, sei lá. Coisas assim, comida caiana. Então, a gente estava pensando em fazer uma coisa assim, comentem aí a sua sugestão para os próximos vídeos aqui. Também quero trazer mamãe para eu fazer vídeo para vocês. Agora sim, eu e a produção estamos indo embora, né, produção? Eita, está no ar. A gente está indo embora. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com algum desses vídeos incríveis que eu selecionei para vocês assistirem, para não precisar ir sozinha, né, produção? Para ficar assim com tudo. Deixe aquele like, aquele que não tem deixado ainda. E agora sim, até o próximo vídeo. E até mais. E tchau. Tchau. Tô muito... Tô muito... Hoje eu tô muito... E... Não sei. Ah... Tchau. Obrigado.